A CIDADE NO BRASIL Nós representamos uma equipa, constituída por elementos de cada uma das turmas do 12º ano, que tem trabalhado para que esta festa seja o melhor possível. Assim, gostaríamos que se juntassem a nós todos os membros da Comissão de Finalista. Em nome de todos, gostaríamos de agradecer em especial aos pais, encarrados de educação, outros familiares e amigos que nos quiseram acompanhar neste momento tão importante das nossas vidas. Mas, sem dúvida, o 12º ano representa o auge de todo um percurso escolar, que não seria possível sem a ajuda dos nossos professores, que também quiseram estar aqui hoje presentes e a quem dirigimos o nosso grande bem-alto. Este ano, temos também o prazer de ter connosco o Sr. Presidente da Câmara e a sua esposa, a quem agradecemos a sua presença. Infelizmente, hoje nem tudo é festa. Ainda há poucos dias, nos deixaram uma professora, a doutora de judíos de pais, que dedicou 26 anos da sua vida a esta escola, assim como, precocemente, a nossa colega, Mariana Mel. Pelo que pedimos, um minuto de silêncio em homenagem a estas duas pessoas tão queridas na nossa comunidade escolar. Muito boa noite a todos, estimados pais, mães, encarrados de educação, tios, primos, abrinhos, avós. Hoje temos tudo nesta enorme festa em que se transformou a gala de finalistas do Grupo Momento de Escolas de Manguala. Um momento de alto brilho e, provavelmente, a maior ocasião, o maior evento social do ano neste Conselho de Manguala. E de ser um gosto, repetindo aquilo que já disse a finalista, que eu tive o gosto de vir suceder aqui no microfone, é um gosto de estar no meio de voz. Mas queria dar-vos uma nota hoje. A escola não é só visto. O nosso agravamento não é só visto. Nós, infelizmente, temos um número significativo de alunos que, de facto, não aprendem. Não aprendem. Por mais que nós queiramos fazer, eles têm mão, eles próprios, em não querer aprender. E quando vimos a uma festa destas, o que nós aqui temos é a nata. O que está aqui hoje é a nata da escola. É aquilo que vem aqui de cima. É a nata. E é no meio da nata que nós estamos bem. E por isso que eu queria apresentar os meus parabéns a todos que estão aqui presentes, porque esses fazem parte daquele grupo que consegue chegar ao fim e consegue chegar ao fim com grande sucesso. Os parabéns a todos. Eu queria dar-vos uma nota de satisfação pessoal pela primeira vez deste que temos festa de finalistas. Está connosco o Sr. Presidente da Câmara, que amavelmente acedeu ao convite que lhe formulei para aqui estar. É para nós uma honra e é também um sinal de que este bairro de finalistas se tornou um marco, na realidade, neste nosso Conselho de Mandualdo, neste nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, por ter aceito o meu convite e por ter vindo a brilhantar esta nossa festa. Finalmente. Finalmente, dizer aos finalistas que isto é um momento simbólico, mas que lhe faça o resto. Falta o resto, falta o resto do ano, faltam os exames. E é nos exames que nós vamos a messas. E é nos exames que nós queremos provar que somos uma das melhores escolas do Distrito de Viseu. E aí eu conto convosco. Não é só nestas festas, é também mostrar que nós somos bons. Portanto, vamos a isto. Felicidades para todos. Hoje é dia de festa, mas não vamos esquecer o trabalho. Uma boa noite para todos. uito, chico para todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL